Os melhores easter eggs e descobertas de 2024, parte 2, especial Red Dead Redemption 2. Mas antes da gente começar o combaço de curiosidades, eu vou responder uma pergunta de muitas pessoas. Por que todo ano, desde 2015, você faz especial de final de ano? Galera, é o seguinte, a resposta é bem simples. Em 2015, eu percebi que esses especiais, onde eu mostro que passou no ano, atraíam pessoas que estão fora da bolha review de games. Esses vídeos maiores, onde eu mostro só nata, o que de fato é melhor, o YouTube divulga mais. E muitas pessoas que não conhecem o canal, vêm através do especial, ou desses especiais. E eles assistem o que eu mostrei durante o ano, em um único vídeo. Não é sempre, mas geralmente esses vídeos quebram ou furam a bolha. E como eu faço isso desde 2015, é uma tradição aqui do canal. Então se você é novato, acho que você entendeu. Geralmente são três vídeos, eu já postei um, esse é o segundo, só falta mais um que vai sair antes de dezembro. Ok? Então se você tá dentro da nossa bolha, já vai deixando aquele like, já vai sendo o responsável por ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo. Ok? Eu sou o Daniel Reviews, e sem mais, bora lá. Já que a gente tá falando de coisa que não joa, coisa boa, por que não falar das camisas tecnológicas? Cara, eu tô usando isso aqui há mais de duas semanas, e velho, primeiramente, ela não amassa. Na verdade, ela desamassa com o calor do seu corpo. Sem falar que ela se ajusta, é meio que automaticamente, ela vai se ajustando ao seu corpo e funciona em qualquer ambiente. Você pode correr, andar de bicicleta, não importa pra onde você vá. Ela é sempre uma boa companhia. Só pelo fato dela não amassar, cara, eu não sei vocês, mas eu sou preguiçoso pra esse tipo de coisa. Eu não compro camisa de algodão, cara, ela amassa, e eu sou preguiçoso, eu não gosto de passar ferro, não. Então isso aqui, mano, já é meio caminho andado pra mim. Só pegar e sair com ela. Outra coisa que eu tenho que citar é que ela é anti-odor. Você pode usar à vontade de suar, que não vai dar nada. E também, ela é feita com fibras mais resistentes. Ou seja, ela vai durar muito mais. Você vai usá-la por muito mais tempo. Corre pro site da Insider, que tem um desconto pra você que comprar a camisa agora. Tá aparecendo aqui, link na descrição. Mano, faça parte do futuro, faça parte da Insider e seja feliz. É nóis. Ter a honra baixa ou alta em Red Dead 2 não muda só o comportamento do protagonista, falas, como ele age e as pessoas agem com ele. O final da história do Arthur. Tem mais coisas, vários detalhes que talvez você tenha perdido. E eu vou falar de alguns agora. A música que fecha o arco do Arthur, com baixa honra e muita honra, ela tem uma diferença. Por mais que muitos não percebam. A música com muita honra é quase uma sensação celestial, com várias vozes e uma trilha sonora mais calma. A música com baixa honra, por mais que seja as mesmas vozes, ela tem um tom mais sombrio, a voz é mais arrastada. É como se fosse um convite pro inferno. Tenho certeza que todos que jogaram Red Dead 2 já passaram nesse local uma centena de vezes. O lugar tem uma igreja que foi destruída e você descobre porque ela tá assim, uma vez que você dá uma volta na área. O local foi palco de guerra, soldados guerrearam por aqui. É um lugar bem interessante, porém, algo que eu acredito que muitos não sabem é que se você vier aqui à noite e se de repente começar a chover com raios, você escuta as vozes dos soldados. Galera, eu me surpreendo com os detalhes que eu vou descobrindo conforme os anos vão se passando, cara. É uma parada mais incrível que a outra. A Rockstar Games é embaçada. Eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, mas falo de novo. Ainda em cima de muita e baixa honra no arco do Arto, caso zere o jogo com baixa honra e volte lá no túmulo do Arto, um coiote sempre vai tá guardando o caixão. Acho que vocês entenderam. Não só isso, o túmulo não vai tá cuidado, não vai ter uma única rosa e o coiote ainda por cima caga ali no que falta de respeito. Isso não era pra ser engraçado, então tira esse sorriso do rosto e bora lá. Na sepultura você consegue ler, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E já adianto que com muita honra a escrita é diferente. E antes de passar pra sepultura com muita honra, vale lembrar que esse coiote, ele não pode ser analisado e ele não pode ser baleado ou morto. Simplesmente o jogo desativa a mira da sua arma caso você aponte pra ele. Agora se você finalizar o arco do Arto com muita honra, algumas coisas mudam por aqui. A primeira delas é o seu pensamento sobre o animal que vai tá ali. E já adianto que não é um cervo. A gente encontra uma águia. Como todo mundo tá ligado que a Rockstar Games não dá um ponto sem nó, essa águia tem um motivo pra tá aí. E eu espero que alguém comente o simbolismo disso, espero que alguém tire essa dúvida e eu chegue perto disso. Porque eu mesmo esperava encontrar um cervo. Outra coisa que você nota muito fácil é como o local tá cuidado, cheio de rosas, diferente do Baixa Honra onde até merda você encontra lá. Fora o que você pode ler ali, tá diferente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Obviamente que assim como o coiote, a águia não pode ser avaliada, você não vê estrelas nela e nem pode atirar. Você mira nela, mas a possibilidade de atirar é desativada pelo jogo. A maioria de vocês sabem que quando se faz 100% em Red Dead 2, você é teletransportado para o túmulo do Arthur, onde o John fala algumas palavras e a música Stand and Shaken toca pela última vez no game. Só que, independente da sua honra, você pode ter tido a maior honra tanto com o Arthur quanto com o John, que a versão tocada é a de Baixa Honra. Nós estamos quase terminando, meu amigo. Nós estamos quase terminando, meu amigo. Quando eu comecei a jogar Red Dead, prestando atenção em todos os detalhes, eu vi muita coisa que eu deixei passar das outras vezes que eu zerei o game. Olha que eu tô na minha cesta, hein? Bem, uma das coisas bem interessantes é quando o grupo faz festas, quando alguém do grupo é resgatado e o Dutch promove aquelas festas à noite. Cara, tem muita coisa acontecendo ali. Por exemplo, as músicas que você pode cantar junto com o grupo. Em cima disso, tem um detalhe muito bacana que talvez você tenha perdido. Eu tenho a mania de ouvir as músicas que o grupo canta. Isso no YouTube, eu pesquiso um vídeo e começo a ouvir. Com o headset, eu percebi que o Arthur, assim como qualquer outra pessoa, não sabe cantar todas as músicas. Ou certas partes de algumas músicas. Quando isso acontece, ele cantarola a música, ele fica ali batendo a boca meio sem saber cantar. E quando o refrão vem, ele canta junto. Eu vou colocar o trecho que ele não sabe cantar e fica dando a vida ali pra acompanhar a galera. Ouve isso de headset e me fala nos comentários se é real ou se eu tô doido. Cara, esse é um daqueles detalhes que você vai falar, muita merda, a Rockstar é embaçada. Na missão em que a gente vai pra uma festa de gala na casa do prefeito e o Arthur acaba roubando algumas coisas lá. Bem, essa atitude não passa despercebida porque o prefeito sabe que ele fez isso e manda uma carta pra ele. E com isso, uma nova linha de missões ali, secundárias, acaba se abrindo no game. Onde o prefeito te pede alguns favores. Em troca de não dedurar os podres do Arthur para as autoridades, ele pede uns trabalhinhos pro Arthur. E é claro que esses trabalhos envolvem pancadaria, chutes e ameaças. O último pedido do prefeito é pra que o Arthur dê cabo do braço direito dele. Ou era pelo menos até então. Segundo o prefeito, o Jean-Marc sabe demais, inclusive ameaça entregar o próprio Arthur. E aí que tá, né? Você tem que dar um calabouca nele. Bem, depois de finalizar o Jean-Marc, você tem que jogar o corpo dele lá na água, atrás da casa do prefeito. E agora que vem a cereja do bolo. Espere um tempo e pesque com o Arthur no mesmo local que você jogou o corpo do Jean. O que acontece? Se você comprar a edição 69 do jornal de Blackwater, Você descobre que uma equipe atlética sumiu. Em resumo, eles saíram pra treinar e não voltaram. Tinham que voltar à noite e ninguém apareceu. Família preocupada, ninguém sabe o que aconteceu. Esse é um mistério que a cidade não vai desvendar. Porém, você jogador pode. A primeira coisa que a gente descobre, dando um rolê aos arredores da cidade Blackwater, É que é muito perigoso estar por ali. Vários eventos aleatórios spawnam eventos esses que muitas vezes mostram pessoas que foram dessa pra uma melhor por alguém ou por um grupo de maneiras horríveis. Música Grande parte desses eventos não te oferecem nenhum tipo de risco. É só pra você ver o cenário de destruição. Já em outros eventos, você consegue chegar e tentar ajudar as pessoas que estão sofrendo um ataque de um certo grupo. Bem, era um casal acampando e eu só consegui salvar um deles e, cara, isso é bem triste. Em outro evento bem raro, você encontra um grupo de pessoas que foram atacados, só que nesse grupo existe um sobrevivente. Esse sobrevivente conversa com você e fala quem foi o grupo que os atacou. Ah, Jesus. Ei, sai daqui, senhor. Os Skinneros, eles podem ser confusos. Eles vieram na noite como os jacos de terra. Screams! Bem, os responsáveis são os Skinner Brothers, que aliás, spawnam no mapa alguns eventos aleatórios que marcam o grupo deles, pessoas do grupo. E uma coisa bem interessante é que se você chegar no Stealth ou usar alguma espécie de mod de câmera livre, você consegue ouvir conversas deles, brigas. Cara, é uma história interessante. Até porque todas as vezes que eles spawnam no mapa, é uma história diferente. Você vai falar assim, garoto. Você vai falar assim. Tem uma espécie de luz em você. Você nunca pode se desistir. O que você está dizendo? Isso é uma mulher que fala. Você fala assim, eu vou cortar a sua cabeça de cabeça. Eu vou cortar a sua cabeça de ambos, você não dá uma espécie de risco. Corta um outro, matem um outro. Faça o que você quiser. 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 Ou eu vou deprimir de suas poderes de discos. Você é morto, também, Skinner. A Black Hand não tocou você. Você nunca vai deixar de se desistir. O cara é só louco, você vê? Você não pode ser tão louco por um lunático. Isso não é louco, certo? Eu vejo coisas. Você é um homem simples, de simples contos, e isso é o fim. Eu te prometi, não te rouco, cara. A morte é só uma espécie, cara. Você tem que matar ele? O homem que estava me desistindo. Você está matando nossos garotos? Ele está me desistindo. Ele está me desistindo. Ah, caramba. Eles sabem quem eles se desistiram. Eu espero que eles se desistiram. Bem, vocês viram o resumo de dois encontros. E eu deixei isso por completo, porque é incrível, para não dizer assustador, como a Rockstar Games é detalhista. Cara, histórias que você jamais iria ver. A grande maioria dos jogadores não vai ver isso. Porque se você chega perto desse povo, eles mandam um balaço no meio da sua cara. Seguinte, eu mostrei tudo isso sobre os Skinner Brothers, tudo o que eles são capazes de fazer, para que quando vocês vejam o que aconteceu com aquela equipe de atletas que sumiram, ninguém tenha dúvidas de quem foi que fez aquilo. Se você procurar na localização que eu marquei no mapa, vai sim encontrar todos os atletas desaparecidos, porém de uma forma horrível. Se eu chego aqui e mostro só isso, várias dúvidas ficariam no ar. Mas depois de tudo o que vocês viram, não é difícil deduzir o que aconteceu aqui ou quem fez isso. Ah, para finalizar, eu tomei um dos maiores sustos que eu podia em Red Dead nesse ponto. Enquanto eu usava a câmera livre, esses corpos se mexeram, se jogaram, sei lá mano. Cara, que susto. Ter a honra abaixo ou alta vai fazer a diferença nenhuma, o Arthur responde e reage alguns momentos da campanha. Como eu disse antes, não é só o seu comportamento que muda, o das pessoas com você também. E é em cima disso que recentemente eu descobri um detalhe muito legal. É uma cena que tem uma variação dependendo da sua honra. O que eu vou mostrar para vocês fica no início do quarto capítulo do game, onde a gang do Dutch está procurando o Angelo Bronte porque eles querem resgatar uma certa pessoa. No início da missão, Dutch vai fazer uma brincadeira com o Arthur e de passagem, uma brincadeira até de mau gosto. Essa foi a cena com honra alta, agora vamos ver a mesma cena com a honra baixa. Para quem não entendeu, bora lá. Com a honra baixa, o Dutch aponta a arma para o Arthur e segura no gatilho, como se o Arthur fosse algum tipo de ameaça para ele. Porém, se você tiver com uma honra alta nesse ponto do jogo, o Dutch não segura o gatilho da arma. Fica-o, bora. Cara, incrível, né? Rox tá embaçada. E olha, eu vi algumas pessoas dizendo que isso não é verdade, que é aleatório. Porém, nos meus testes, o resultado para honra alta e honra baixa sempre foram esses. Honra baixa, dedo no gatilho. Honra alta, o dedo não tá no gatilho. Lembrando que eu testei na versão de PC. Eu queria que vocês testassem na versão de Play 4 e digam nos comentários qual foi o resultado. Agora eu vou falar do caso Moira e o xerife. E esse é o típico easter egg da Rockstar Games que ela não te dá um norte. Não faz parte de uma missão, não faz parte de um evento aleatório. Você tem que juntar peças para quem sabe chegar em um resultado. O primeiro contato que você tem com a Moira é no final da primeira missão que você tem que caçar um bandido para o xerife. Quando você chega com o cara, nitidamente, o xerife vai ficar sem graça. Porque ele tá conversando com essa Moira e ele não esperava você ali. Essa é a Moira. 99% dos jogadores vão cagar pra ela porque ela aqui é irrelevante. Porém, se você for o jogador atento, que fica pilhado com umas coisas, talvez vá buscar informações sobre essa Moira e se você for, vá encontrar. A próxima citação da Moira é quando você prende uma bandida chamada Ellie. Se você jogar ela na cela e ficar ali esperando diálogos acontecerem, ela troca uma ideia com o xerife, inclusive falando algumas bobeirinhas e ameaçando jogar os podres dele no ventilador. E entre esses podres, ela cita Moira. Ela vai ficar bem. Agora, vim pegar seu dinheiro fora da mesa aqui. Eu quero dizer, o que eu vou fazer? Só um pequeno velho. Deixa eu sair. Para exercitar um pouco. Eu estou imediato com suas ferramentas, senhora Swan. Isso é tão burra aqui. Podemos ter alguma coisa divertida, xerife? Só os dois de nós? E para pensar que você estava olhando por essa oficina em um momento. Eu tenho sorte que você foi ameaçado por outro. Você vê, xerife? Eu conheço seus segredos. E eu poderia lhe espalhar por todo mundo. Como a senhora Moira? Não dá para mencionar Moira de novo. Agora, calma. A essa altura do campeonato, todo mundo aqui já entendeu o que essa Moira é do xerife, né? Eles são amantes. O B.O. aqui é que tanto o xerife quanto a Moira são casados. E eles mantêm um relacionamento há anos. E você vai ter mais informações sobre esse caso caso laste o xerife e rank dele uma carta da Moira. Lá ela meio que desabafa para ele. Carta de M para Curtis. Isso já é demais. Demais mesmo. Você está partindo meu coração. Eu me desgracei como esposa e agora estou me desgraçando como cristã. Como pode fazer isso comigo? Está feliz em me ver sofrer assim? É tão doentio ao ponto de sentir prazer com o meu sofrimento? É, a vida da Moira está uma verdadeira desgraça. A dela mais do que a dele. Porque ele ainda é xerife. É uma autoridade. Já ela não tem toda essa moral. Eu falo isso porque até no bairro as pessoas já sabem que eles são amantes. Uma vez que você escuta a população falando sobre o caso dos dois. E até mesmo um áudio que eu não consegui gravar. Mas que diz que o marido da Moira está na bebida depois que descobriu a traição. E olha, não acabou. Porque ainda tem o final da história dos dois. A Rockstar Games colocou um ponto final nessa história de Moira e xerife. E para você ver isso, é só ir atrás da delegacia a qualquer horário. Você vai ver o último diálogo, as últimas palavras entre os dois. A Rockstar Games Oh, Moira, não seja assim, por favor. Como você quer que eu seja? Eu te amo. Você não te ama ninguém. Não eu, não sua esposa, ninguém. Você é impossível. Impossível? Sério? Eu estou com você anos e eu estou impossível. Você é marido também? Você é impossível. Você é um pequeno, 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 sem importado, rato da manhã. Você sabe? Um rato. Um rato que acha que ele é um cão. É o seu problema. Vá para a inferno. A triste história de Eldin e Itel. Esse é mais um dos vários mistérios de Red Dead 2 que você tem que correr atrás se quiser descobrir algo. Ir em locais específicos, conectar coisas, associar, teorizar, para que no fim, quem sabe chegar em uma conclusão. A nossa investigação começa no cinema de Valentine. Lá, entre os vários filmes que podem estar em cartaz, tem um de nome A Serenato Arripilante. Vou resumir esse filme porque ele tem mais de 4 minutos. O filme conta a história do casal Itel e Eldin. Para ver Eldin, Itel acaba saindo escondida da mãe. Os dois se encontram e vão passear em uma floresta. E entre várias brincadeiras, os dois acabam percebendo que estão perdidos. Não sabem onde estão, para onde vão ou como voltar. Nesse tempo, barulhos começam a surgir da floresta. Itel está muito assustado e querendo voltar para casa. Eldin não acha que seja alguma coisa grave, até suspeita que seja um gato. Porém, era grave sim. Um nevoeiro denso se forma na floresta e de dentro dele aparecem soldados fantasmas. Esses soldados acabam arrancando a cabeça de Eldin, que cai no colo de Itel. Itel consegue correr com a cabeça do seu amado nas mãos, até que consegue chegar no bairro dela. Nisso, ela conta a história para todos ali. Porém, ao invés de ajudá-la, todos acusaram a menina de ser uma bruxa. E nisso, eles queimaram ela até a morte. Galera, por mais que isso seja um filme, ele é baseado em fatos reais. E você consegue descobrir isso pesquisando, indo atrás. Lembram da cidade que eles moravam? Anesburgo? Bora pra lá. Se você investigar as florestas em volta de Anesburgo, que foi onde provavelmente aconteceu a parada, você pode spawnar um evento bem raro, que são vozes, aparentemente de um casal, no seu ouvido. Cara, isso é muito louco, porque do nada a floresta fica com um nevoeiro denso. Igual o filme citou. O filme citou. O filme citou. Alguém aí ficou com alguma dúvida que essas vozes, sussurros, tem uma conexão direta com o filme? Eu não. Até porque o nome Eldin é citado. E, depois disso, não tem mais nada. Nem o diálogo, nem o evento, nada que cite novamente esses dois. Até porque, nem precisa. Quem zerou o Red Dead 2 já deve ter teorizado o que aconteceu aqui. Durante a campanha do game, você conhece várias gangues, querendo você ou não. Duas delas chamam atenção. Uma é a corja dos Murphers e a outra é o povo da noite. Só existem dois caminhos aqui e eu quero que vocês comentem qual que vocês acham que é o mais provável. Primeiro, o povo da noite pegou eles e fez o que fez. Talvez Itel tenha achado que eles eram fantasmas, porque, de fato, eles são brancos, pálidos, estranhos. A moça saiu, nervosa, correu, chegou, disse pra todo mundo que eram fantasmas. Eles até acreditaram, mas mandaram a moça dessa pra melhor, por bruxaria. A segunda linha é que foi a corja dos Murphers. Até porque eles agem ali. Tem eventos aleatórios que spawnam naquele local. Bem, nessa linha, a corja dos Murphers provavelmente matou o Eugene. Itel conseguiu fugir, contou pra todo mundo tudo o que aconteceu. E talvez não tenham feito nada com uma moça. Mas, pra uma história vender, ela tem que ser potencializada. Então, todo esse lance de cabeça nas mãos, fantasma nas florestas, foram criados pra vender essa história. Pra que, de fato, vire um filme e as pessoas fiquem ali admiradas e espantadas com aquilo. No próprio Red Dead 2, tem um caso assim. Quem concluiu a missão do Jim Boy, Callaway e os pistoleiros sabe do que eu tô falando. No final, você descobre que a história real não vai ser o que vai ser passada pra frente. Mas, sim, o que o cara que tá escrevendo acha que é o que vem demais. Então, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu na história do casal na floresta. Bem, se você tem algo diferente, se você tem um pensamento diferente do meu, comenta aí que vai ser bem legal ler. Jogando com calma o game, aconselho que você fale com todo mundo, você aproveite o acampamento. Mano, sério, converse com todos e preste atenção em tudo. Porque, fazendo isso, você vai pegar muita coisa legal. Ou melhor, você não vai deixar escapar a nada, nenhum detalhe. Por exemplo, quando o Dutch brigar com a namorada dele, ele vai ficar puto, vai sair ali pra fora, colocar uma música pra tocar e vai começar a dançar com a Susan. Se você olhar de longe, vai notar que a Karen tá ali do lado. E, se você passar perto dela, ela vai praticamente implorar pro Arthur dançar com ela. Esse momento é muito da hora. Dança comigo Arthur, apenas por um minuto. Galera, esse é um dos inúmeros detalhes que o jogador mais acelerado pode perder. Ainda mais com a Karen, que sempre tá emburrada, bebendo, não conversa muito, é sempre xarope. Cara, esse é um momento bem bacana que você pode ter deixado passar. Como eu já disse em outros vídeos, as coisas que o Arthur faz de bom pro grupo, as coisas que ele compra e por aí vai, vão fazer as pessoas lá respeitarem mais ou menos você. Como eu tô buscando a platina do game, eu quase nunca fico lá. Bem, isso faz com que eles me olhem torto, eles não me respondam e até mesmo o Dutch veio chamar minha atenção. É isso, se você não faz nada pelo grupo, o Dutch chega em você e te dá um sermão. O complicado nessa história é que o Dutch mesmo não faz nada. Eu nunca vi, ninguém vai ver ele dando um real naquela caixa, mas ele cobra. Bem, tem outro detalhe aqui nesse grupo. Caso você viaje por muito tempo e não tome nenhum banho, quando você pisar no acampamento, a Susan pega você na marra, faz tu passar uma vergonha danada e leva pra tomar banho. Você é foda novamente, Sr. Morgan. Não agora. Você deveria ser afimado de... Um homem escutado, cobrado em coisa assim. Não. Ok, vamos lá. Tomo um esculacho e ainda tem que pagar pelo tanto. trabalho que deu pra ela. A primeira vez que o Arthur passa mal na campanha é um momento bem difícil, ele tem que passar no médico, vai cambaleando e, nesse momento, a essa altura do campeonato, qualquer jogador vai tá cagando dinheiro. A consulta é paga, mas você vai ter dinheiro de sobra. Agora, já imaginou o que acontece se você não tiver nem um real no bolso? O que será que acontece? Bora ver. E é isso, caso o Arthur não tenha dinheiro, o NPC paga a consulta dele. Bem, aqui é o momento sinistro da campanha, você descobre que tá praticamente condenado. Se é fã de Red Dead, eu tenho certeza que o choro tá na garganta. Agora, um detalhe. Você, depois que teve o diagnóstico, voltou pra falar com o doutor? Bem, se você voltou lá, ou se voltar, vai ter uma linha nova de diálogo entre eles, que eu mesmo não sabia que existia. Legal, né? E também há mais alguns diálogos que são alterados caso você leve alguém doente pra ele cuidar. Caso o Arthur esteja doente e você levar alguém pro médico cuidar, os diálogos entre os dois mudam. Ele vai tratar o Arthur como alguém doente. E isso é algo que eu também não sabia. E agradeço um inscrito que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, mas ele que comentou aqui no último vídeo de Red Dead. Aliás, assista aquele vídeo lá que tá bem da hora. É bem provável que a primeira vez que você pisa em San Denise, spawne um evento aleatório de uma mulher pedindo 20 dólares para o Arthur, pra que eles consigam construir ali um prédio. Em troca, ela vai prometer que ele vai ser creditado em uma placa como um dos fundadores. Bem, você pode escolher dar os 20 dólares ou não, mas se você der, o Arthur não vê. Porém, se você voltar com o John lá... 20 dólares não é um prédio de carne, mas, claro, eu posso ajudar você. Isso é muito bom. O seu nome é, senhor? Arthur Morgan. O seu dono será acreditado em um prédio de fundadores, quando o bairro é completado. Você tem um bom dia, Sr. Morgan. Bem, bom sorte para você. Parece uma causa de uma causa mais importante. Obrigado, Sr. Morgan. Obrigado. A missão em que você leva o pequeno Jack pra pescar, esconde um diálogo oculto, digamos assim. Pra você ver, tem que chegar no lago, jogar a sua isca na água, e quando o peixe fisgar, não puxa ela rapidamente. Fique enrolando ali por mais ou menos um minuto que esse diálogo acontece. Você nem precisa ter visto esse diálogo antes. Se tu é fã do jogo, eu tenho certeza que você sabe de quem ele tá falando. O que quer dizer? Eu não sei, mas... Sempre que nos encontramos, você está ajudando as pessoas e sorrindo. Eu tinha um filho, que acabou morrendo. Eu tinha uma mulher que me amava e eu joguei fora. O momento da missão, a girotagem e outros pecados que o Strauss pede pra você cobrar o Thomas, na minha opinião, é um dos momentos mais pesados do jogo. E eu nem tô falando por causa da surra que ele dá no Thomas. Desde ele bater no Thomas, até ele ir embora pro acampamento. É um clima, é um peso nesse momento, que eu só consegui sentir na segunda vez que eu joguei. Porque na segunda eu sabia o que de fato tinha acontecido aí. E mano, na volta, é uma atmosfera pesadíssima. O jogo consegue passar isso pro jogador, velho. É um bagulho que não tem como explicar. O primeiro detalhe é que quando o Arthur chega no acampamento, diferente de qualquer outro momento do jogo, ele não fala com ninguém. Por mais que você tente, o clima é de velório. Ninguém fala com o Arthur, a não ser o interessado, que é o Strauss. Que aliás, aqui vem o detalhe chave, que eu tenho certeza que a maioria de vocês perderam. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E em muitos vídeos do canal, não só de Red Dead, eu uso uma música que muita gente quer saber de onde saiu. Bem, essa música toca na caminhada que você faz até chegar na Penelope, só pra eu matar a curiosidade de alguns. Bem, bora pro que interessa, quando você chega na Penelope, Arthur vai entregar a carta junto do presente. Bem, isso é o que todo mundo viu. Mas vocês sabiam que existe uma avaliação pra esse momento? Sim, existe, mas pra você ver, tem que ativar o modo ladrão do Arthur. Bem, deixa eu explicar. Do momento em que você pega o presente até Penelope, é uma caminhada, tanto que o jogo coloca uma música ali pra tocar. Se você sair dessa rota e de repente inventar de vender o presente dela, você consegue. Você perde honra pra ganhar 10 dólares. Bem, quando você volta lá e continua a missão, o Arthur só vai entregar a carta. E isso acontece. Ela tem certeza que deveria ter um presente ali, mas o Arthur dá uma de louco e continua a vida. Quando você tá sendo procurado e uma autoridade te encontra na rua, você tem a opção de correr, de conversar com ele pra tentar levar na ideia ou de se entregar. Caso se entregue, o Arthur dorme uns dias na cadeia e isso é até bem engraçado. Legal, né? Mas agora vem um segredinho. Vocês sabiam que em todas as cidades que o Arthur pode ser preso, existe uma cutscene secreta da fuga dele? Ou de como ele vai sair da cadeia? Porém, existem dois fatores necessários pra que você consiga ativar essas cutscenes. O primeiro deles é não ter nenhum real no bolso, tem que tá zerado. O segundo é ter pelo menos 200 dólares de recompensa por sua cabeça. Bem, vai lá, faça uma baguncinha até você ter essa recompensa sobre sua cabeça, depois gaste todo o dinheiro que você tem e seja preso. Cara, é uma cutscene mais da hora que a outra. Porque como você não tem dinheiro pra sair da cadeia, os seus amigos vão ter que tirar você de lá. E eles fazem isso de várias maneiras diferentes. Se liga. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver você roxar a sua casa. Eles provavelmente vão te escutar, amigo. Você está vindo, amigo? O que você mantém? Eu achei que nós vamos ver você pular. Oh, shut up. Você está indo para uma caixa. Ele não conseguiu. 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 Olá, amigos. Eu vou te dar uma caixa. Eu vou te dar uma caixa. Como você me encontrar? Eu vou te dar uma caixa. Claro. Você encontrou-me. Quando você não apareceu na caixa, eu fui dois e dois juntos. Agora, sai daqui. Eu vou te dar uma caixa. Eu vou te dar uma caixa. Eu vou te dar uma caixa. Você foi um jovem jovem, Tacitus. Quando seu pai ouve se fala sobre isso, vai ter uma caixa saúde em Nova Iorque. Eu vou te dar uma caixa saúde em Nova Iorque. Eu vou te dar uma caixa saúde em Nova Iorque. Eu vou te dar uma caixa saúde em Nova Iorque. Eu tenho que... Eu e a maioria tirou o Micah da cadeia usando isso aqui, certo? Porém, eu não sabia que dava para tirar ele da cadeia usando a chave da cela. Você só tem que entrar lá, tirar em todo mundo e pegar a chave. Essa chave pode estar com um dos policiais ou em uma das gavetas do local. Pegue ela e abra ali a cela do Micah. Aí você vê uma ceninha diferente de como ele sai da cadeia. O futuro do parceiro de cela dele não muda, mas é interessante de ver. Agora uma coisa muito interessante que muitos podem ter perdido. E depois que eu falar, nunca mais você joga um Red Dead da mesma maneira. Não em pontos específicos que o tio aparecer cantando. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas o dublador do tio no Red Dead 1 e do tio no Red Dead 2 não são a mesma pessoa. E a Rockstar Games não trocou porque ela quis. Simplesmente, o dublador, Jono Kree, morreu em 2016 depois de ter dublado quase o jogo todo. A Rockstar Games teve que contratar um novo dublador e redublar toda a parte do tio, todas as falas dele. O legal é que eles fizeram algumas homenagens para o tio. Primeiramente, um rio dentro do jogo que tem o nome dele. No caso, o dublador. E algo muito especial é que em alguns momentos do jogo, quando o tio estiver cantando no acampamento ou até mesmo em missões do epílogo que o tio canta, é o tio de Red Dead 1. É o dublador Jono Kree. Cara, se você jogou Red Dead 1, isso aqui vai ser bem especial para você. É assim que eu vou terminar o vídeo. Espero que até esse ponto já tenha valido o like e a inscrição de vocês, por favor. E se gosta de easter eggs, não deixa de assistir 10 horas de easter eggs. Maratona, cara. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, vai ser bem bacana. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até. Eu não consegui esperar até o Tater's foi feito. Eu trouxe ela no chão e eu cortei algumas. Ah, mhm. Mhm. Mh. 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 vida. Então, se você não viu esse vídeo, se você não recebeu, seria interessante se você clicasse aí no card ou no link que tá na descrição e assistisse. E assistisse. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até.